Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma sugestão de presentinho para o dia dos pais. Eu fiz em feltro. Você pode pegar a mesma ideia e fazer com EVA, com papel. Dá para transformar em um cartão. O meu eu fiz de pendurar na parede, de pendurar no armário. Adapte aí o material que você tem em casa. Vamos lá ao passo a passo? Eu comecei preparando o molde. Eu usei para fazer a marcação um bastidor de 20cm, mas aí é um círculo do tamanho que você quiser. Peguei um molde qualquer de alfabeto e também desenhei esse coração. Fiz esse rascunho aqui e vou deixar no meu blog, o link aqui na descrição do vídeo. Note que o coração eu dobrei ao meio e na hora que você for desenhar é só fazer uma parte, vira e faz outra parte igual, espelhado. Claro que não precisa ser necessariamente igual ao meu. Desenhei e cortei no feltro amarelo as letrinhas escrito super pai. Duas vezes para cada letrinha. Cortei também a letrinha, uma vez de cada, na manta acrílica. Ela vai ser o meu recheio. Vou fazer assim, feltro, manta, feltro e costurar todo o contorno com ponto caseado. O coração eu cortei uma vez no EVA, uma vez na manta acrílica e duas vezes no feltro. Note que o do feltro eu cortei por volta da marcação, que é para ter uma sobrinha para costura. Então eu vou montar assim, feltro, EVA, manta, feltro e costurar no entorno com ponto caseado também. Para o círculo da base eu marquei e cortei duas vezes. Uma vez no papelão e uma vez na manta acrílica. Aqui também poderia ser o EVA, mas eu achei que o papelão vai ficar mais firme. Monto dessa forma, feltro, papelão, manta e feltro e costuro no entorno. Com todas as peças já prontas, já costuradas, olha, ficou assim, aqui mais achatado e aqui fofinho. Coração. Também as letrinhas, todas costuradinhas. Para montagem eu vou pegar o coração e colocar aqui, vou fixar com cola quente. Também pode ser com a cola de silicone. Vou dispor as letrinhas aqui para ver a posição que eu vou gostar. Pode ser assim, retinho ou bagunçadinho, você que escolhe. Também vou usar a cola quente. Eu vou colar aqui atrás para pendurar uma argolinha de fio de nylon, fio de pesca. Peguei um retalhinho para cobrir. Corto uns 15 centímetros, dou um nozinho aqui embaixo. Ficando assim essa argolinha, vou pôr ali atrás. É só colar. Cola a argolinha e depois cola o retalhinho por cima para cobrir. E já está prontinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Que façam também. Um beijo grande para vocês e feliz dia dos pais. Tchau, tchau. E aí